Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão? Tamo aqui já no QTH do Sossego Chegamos ontem Graças a Deus E o capa 10, né? Coroa Nossa, essa tela dessa lá tá ruim demais Você tá doido Tem que dar uma limpada nessa garagem Jogamos um cara de trem, velho, fora aqui, galera Então Chegamos ontem aqui, meia-noite Graças a Deus Nós fizemos, nós carregamos lá em Serra, né? Fizemos a rota ali, fizemos o primeiro São José Divino das Laranjeiras São Félix São José do Divino Pescador Jampruca E a primeira em Valadares, foi ali no Jardim do Trivo Beleza? Fizemos na quinta Aí na sexta Nós fizemos seis entregas Dentro de Valadares, tudo perto, no bairro, né? E no sabadão Nós fizemos, ó No sabadão E aí fizemos duas em Tumiritinga Depois nós descemos embora QTH do Sossego Beleza, galera? Tá isso aí Queria mandar um abraço aí pra todo mundo aí Tamo junto Vamos mandar uns Uns outros abraços aí Nos próximos vídeos aí Que a galera pediu aí Beleza? Nossa, essa câmera tá muito ruim Peço desculpa pra vocês aí Assista o vídeo aí Como o Zé Coméia falou A força vem de vocês Então o apoio vem de vocês Beleza? Pra gente tá podendo Tá trazendo qualidade aí Pro canal aí Beleza? Hoje é sabadão Não tá lento aqui Tá frio Setador que choveu de manhã Eu ia lavar de manhã Só que Choveu Agora que tá aí, ó Solzinho fraco De bananula Vou virar a câmera aqui Mostrar pra vocês Olha aí pra vocês Suja, suja, suja Olha Tá sem um retroviso aqui Que é o que eu tirei, galera Vou até mostrar pra vocês ali Eu ia lá fazer Acabou que eu até esqueci De ver isso aí, bicho Tirei ele Vou posar Porque aqui é pra vocês verem Ele tá velho, tá vendo? Não dá pra enxergar direito, não Eu ia mandar fazer outra ali Só que eu acabei esquecendo Eu já sabe Agora já fechou, já Beleza O carrão tá sujo, galerinha Aí essa semana que vem Eu não vou rodar Eu vou Mandar o cara Desmontar Esse eixo aqui Conferir os rolamentos Desse aqui Do de lá O de lá tá corretamente Tô estourado ainda Aí eu vou conferir Mandar ele tirar Conferir rolamento Tudo Vou tá mexendo em algumas coisas Essa semana aí Beleza Vou tá fazendo aquilo ali Também Vou ter que A cor que tá O bicho Só tirar só um pouco Dessa terra aí mesmo E aí Vou desmontar Essa roda aqui E a de lá Igual eu falei com vocês Pro cara conferir pra mim Também vou ter que ir no chassi Galera Mexer nesse chassi Aqui ó Ele deu uma trinca Dá pra vocês Tá vendo Agora eu vou ter que Vou ter que levantar a carroceria Pra fazer essa solda aí Agora vamos ver Se vai ter que precisar Trocar esse suporte Arrancar esse Pro outro Ou como é que vai ser Beleza Futuro Futuro Eu ficando com esse caminhão Vou Separ esse chassi Aí pro outro Eu fiz uma solda Do outro lado Há um tempo atrás E acabou que eu nem filmei Galera Vou mostrar pra vocês aqui Só que não Só que não tem marca Não tem nada Que foi soldado O cara fez o serviço Sim Bom Foi feito um serviço Aqui Mas foi na parte de baixo Foi feito um serviço Aqui ó Só que Aqui ó Só que não tem marca Eu não vi O menino É bom Na solda Aí eu vou tá fazendo Daquele lado Beleza Vai ser mais um videozão Só dando um talentinho Moriçoca Aí E aí Ítimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.